Tem que acabar com essa história Que nem eu sei, senhor O negro é gente, quer escola Quer dançar samba e ser doutor Dança aí, negro na cor Dança aí, negro na cor Dança aí, negro na cor O negro mora em tua vida É culpa dele, não, senhor Eu, eu, eu Aqui perto da abolição Que vem e não, o libertor Dança aí, negro na cor 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 Dança aí,urs ammo na cor Mutá fogo no campo Ah, 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 ah Aonde o negro ganhou Eu, eu, eu O negro é gente como o É ter cair e ter amor Dança e mesmo a dor Dança e mesmo a dor Dança e mesmo a dor E aqui eu estou lembrando das flautas Andinas das flautas do outro lado da cordilera Donde nasci eu, Chile E me lembro, quando falo castellano, me lembro Me lembro de Venezuela Onde está Ecuador, Costa Riqueira Havia um argentino, o cabra espanhol Para mim é uma canção Um pedacinho pra ele Aqui se queda lá clara A entranhada transparência De tu querida presença Comandante de Guevara Aqui se queda lá clara A entranhada transparência De tu querida presença Comandante de Guevara Gira na Coajira, na Coajira de Cuba